Arrancando a macaxeira, olha Dá trabalho, hein? Dois homens, viu? Devagar, pra não quebrar Meu amigo Puxa Meu amigo, olha a luta E aí, meu povo Nós estamos aqui no Bar do Caldo Casa do meu amigo Adriano Pessoal maravilhoso Domingo especial Fizeram esse convite aqui pra gente Degustar uma galinha caipira Muito especial Ana Gracinha, qual o segredo Dessa galinha caipira? Olha só, gente, olha só Você que tá aqui no programa rural de hoje Olha só, isso aqui é pirão, né? Pirão Olha a galinha caipira Pera aí, vou chegar aí Feijão verde, né? Feijão verde Quiabo, girimom E muita gente com fome ali, ó Tem macaxeira, sim Conta o segredo Segredo da galinha caipira Eu compro a galinha, boto no chiqueiro Aí engordo ela Aí mato Fica um mês 15 dias 2 meses Depende Eu vendo direto, sabe? Direto Graças a Deus O pirão da galinha O tempero Esse bar aqui já existe há quanto tempo? Bar do Caldo Faz 18 anos É, 18 anos que faz Aí a gente vende o almoço Eu vende ela crua também Eu vende ela já Cortadinha Já no ponto você tá no fogo Isso aqui é comum, né? Você vende ela já tratadinha E tal Qual o telefone aqui? O telefone Fala, lembra Conhecer o nosso território E degustar aqui A galinha aqui Que é a melhor da região A grecia aqui No Sinto Retiro Espírito Santo É Vamos lá Sinto Retiro Sinto Retiro Santo Rio Grande do Norte, né? Isso A 3 quilômetros da Da BR-003 Chega até aqui Tá aí A registrada tem um Bacurau Vagando hoje aqui A presença do Bacurau Aí Vamos lá pro pula-pula Que hoje vai ser arrochado Fala como aí, vá E aí, boa tarde, Marcos Estamos aqui no bar de Adriano, né? Que é sempre A gente tá aqui tomando uma, né? E é o bar de traição aqui É o bar de Adriano E vamos já pro É Na tradição, é E vamos já pro pula-pula Vamos já pro pula-pula Que hoje vai ser arrochado, viu? Vai ser arrochado? É Vai ser arrochado hoje Nós estamos lá Marcando presença Viu? Só tá faltando uma pessoa aqui Que eu queria que ele estivesse com a gente aqui agora Mas acho que não deu pra ele vir É o pastor, né? Pastor Marcelo Ele me fez um convite pra quinta-feira Mas eu já tava meio Trabalhei o dia todo E já vim também Cansado Aí inventei tomar uma também Aí eu digo Não, não dá certo ir, né? O meu nome é Dedé Você mora no Dedé? Eu moro aqui no Itapagurá Queria perguntar a senhora Vocês moram aqui Há quantos anos? Aqui foi uns Cinquenta anos É? É Aí são quantos filhos? Eu tenho três filhos Três? É Marquinhos, Adriano e Ivanildo Meus amores da minha vida Cinquenta anos aqui, né? Adriano Ivanildo é o seguidor fiel do canal Vamos aqui Vamos lá Aí galera A Patrulha Canina Né? Vocês tão vendo aqui, ó A Macaxeira, né? Macaxeira? Macaxeira Macaxeira aí, ó Pé de laranja Dedé, meu amigo Dedé Itapagurá, né? Itapagurá Itapagurá Sempre na agricultura, né, meu irmão? Sempre Sempre na agricultura, Marcos A gente sempre trabalhou na agricultura Desde Fazer que nem a história Desde que nasceu os dentes E a gente Com nossos pais Trabalhando na agricultura Pra ajudar, né? Na renda familiar, né? E aí, meu irmão Não precisaram sair da zona rural? Não, eu Ainda saí Quando eu tinha 17, 18 anos Eu saí pra trabalhar Que eu queria assim Ter um futuro menor Aí Eu deixei a agricultura Por enquanto E fui trabalhar em Natal Na Ceasa Com o tempo lá Fui trabalhar na Ceasa Eu passei lá na Ceasa Eu passei Sete anos Trabalhei na Ceasa Trabalhei na Ceasa Sete anos Aí vim embora Pra O sítio de novo Pegou a indenização e veio? E vim embora Pra trabalhar na roça novo E tão por aqui E aí Fiz essa estruturazinha E tão por aqui Movimentando Bem, vocês tem Vocês tem o bar, né? O bar do caldo Que é muito conhecido aqui no Retiro E montou também Esse campo, né? O campinho Vamos mostrar lá o campo? Bora, Dedé Dedé é nosso companheiro aqui Parceiro Amigo de sempre, né? Até lá Mostrar a presença Bora Tão por aqui Então isso aqui é muito importante A gente mostrar, né? É importante pra gente A juventude, né? Bem no meio da roça E a gente tá dando a melhor Pra juventude, né? Eu tô contratando o Dedé, viu? Dedé vai ser o treinador? Você é o treinador Ainda joga bola, Dedé? Joga bola, Dedé? Pelo menos a bola Fala, Dedé Então aqui você mantém, né? É um campo muito bom, né? Mantenho, mantenho Aqui a gente Sempre Inclusive Marcelo, né? O paixão Marcelo da Pitamorca Sempre traz as crianças pra cá Pra jogar aqui na arena Barucado, né? E tamo sempre por aqui Dando manutenção Pra sempre manter Verdinho, né? Verdinho pros atletas, né? Sim, meu amizinho Ali já tem outras casas ali atrás, né? A vizinha aqui Acho que você põe no arredo Pra não atrapalhar o povo, né? Pra não atrapalhar, né? A bola, às vezes Passar, né? Aí eu coloquei aquela tela Justamente pra não Não ir pra ter um lado, né? É, pra não quebrar as telhas, né? Pra não atrapalhar, né? Então hoje tá tranquilo Dá pra sobreviver, né, irmão? Tá dando pra tirar O leite das crianças, né? Pra enricar Eu não quero Eu não penso em enricar Mas assim, só pra Ter o sustento da família E arrumar o ponto de cada dia Está bom demais E ter saúde Graças a Deus Que é o mais importante Deixar a saúde da gente Pra gente poder Trabalhar e ganhar O ponto de cada dia, né, irmão? Com certeza Então Vamos deixar o telefone dele aqui Se você quiser jogar Uma pelada aqui É só agendar, né? É só agendar É só ligar pra mim Dd284, né? Dd284 É 8875 7467 Falar com o Adriano Adriano Então tá aí É só um vídeo Pra o pessoal Que tá nos assistindo aí Nesse domingo, né? Vamos mostrar Uma caixeira aqui, Dedé? Bora, Dedé Vamos ver Quer vir por aqui? Pra me arrancar um pé? Bora arrancar um pé, bora Ele vai arrancar um pé agora Vamos lá Devagar, né? Devagar, né? Era isso, Dedé? Vai devagar, Dedé Carro da próstata Olha Arrancando a macaxeira Olha Dá trabalho, hein? Dois homens, viu? Devagar Pra não quebrar Meu amigo Puxa Meu amigo Olha a luta Vai 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 Tá arrancando o muro Tá vendo aí, gente? Olha Essa é a É a É a flor de rosa É Não é a flor de rosa? Essa acho que é a manteiguinha Essa macaxeira Ela já tem mais de um ano, não já, irmão? Tem Muito mais, né? Não, acho que não Tem não? Tem uns oito mesmo É oito mesmo É o adubo e a gol Meu amigo enorme, né? Olha aí, ó Galera, aí Programa rural de hoje aí Vocês acompanhando Meu amigo Dedé E Adriano Perde não, meu irmão É maravilhoso, né? Olha Tem de tudo, né? Trabalha com a mandioca E leva a mandioca Leva a mandioca Vai E já tem o campo dele aqui O bar do caldo Bora Parei, Dedé Parei, homem Olha aí Caiu a mandioca Pega a mandioca Eu levo, eu levo Deixa eu levar uma, Dedé Deixa daí Que dá com fiapinha Que eu levo Isso aí é a mandioca Não, é uma mandioca Não, deixa Assim que aí Deixa que eu levo Bacana, né, gente? Está aí, ó Bora Bora Alô, nenê Nossas coisas O vento é forte aqui, né? O vento aqui é forte Aí ele leva ele atrás Isso aqui atrás É o quintal, né? É o quintal aí, né? Esse é o salão de festa Que eu fiz aqui Ah, tá Mas faz tempo Que eu deixei de fazer festa Dava muita bagunça Não, é trabalho Não, é trabalho De cabeça Aí Muito gasto Aí Olha, gente Maracujá aqui, ó Olha lá As pezinhas de bananeira ali Tem um cacho Em troca uma vida dessa Pela Zona Sul Olha Benção, né, gente? Que Deus maravilhoso Ainda tem gente que não crê Nas maravilhas de Deus Pé de cajueiro Cana-de-açúcar Aí Deu certo, Dedé? Deu tudo certo Graças a Deus Lá vem, vai Tudo na paz Parece que Dedé Toma um querosene hoje, Dedé Toma um querosene Eu acho tudo Vamos agora Pula, pula Olha Hoje é roda Hoje é roda Vocês adaptaram esse tanque Aí, foi? Adaptado Adaptado Que a nossa agora Olha a folga Como é que é, Adriano? A folguinha dele é pequena Aqui você sai estudado, viu? Você sai estudado pela nota Aqui Ô, 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 ô Marcos Não, essa folguinha aqui é normal Essa folguinha é normal, é Você para dar Aqui você dá duas voltas Aqui a folguinha é pouca É, né? Duas voltas para alinhar É igual a de Kombi É, igual a de Kombi É Mas é guerreiro Que ano é esse bichinho? É 80, né? Deve ser mais velho 1900, antigamente, viu? É Esse é É de batalha, de batalha Quer ver não atravessar um rio, né? Vai simbora, vai simbora Vai Enquanto a água não chegar aqui Isso aqui é o filtro, né? Isso aqui é o filtro, né? É o filtro? É É um filtro de ar Já ganhou um troco, não ganha? Ainda ganhou um troco, viu? Uhum Foi um prazer, Dedé Valeu, com toda a consideração Que eu estou com vocês Eu vou ali que eu vou pagar Eu que agradeço, amigo Eu que agradeço aí Sua presença aqui Oi Eu que agradeço aí Sua presença aqui Vim saborear aqui A galinha A minha galinha caipira Aqui do Bado Caldo, viu? Foi um prazer Ter você aqui com a gente Espero que você Venha mais vezes Venha mais vezes Para comer mais galinha Se Deus quiser, irmão Uma tilápia Um camarão Sim, sim Uma bistecazinha Carne de sol Calabresa com fritas A gente tem tudo Esperar o Luiz Gonzaga Lá, meu amigo do Rio de Janeiro Voltar aqui Para a gente degustar Essa tilápia, viu? Estamos por aqui toda hora, viu? É Muito obrigado Foi muito bom Estar com você aqui Quem não está inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Compartilha Mais um programa rural Mostrando aqui A beleza, né? Do Bar do Caldo A simplicidade Ao mesmo tempo De pessoas boas Guerreiras Batalhadoras Que Deus assim abençoe a todos Ótimo domingo Amém Olha, deixa eu apresentar para vocês A Clínica Santo Antônio Parceira da Nordeste TV Nós temos aqui pelo menos 15 especialidades A clínica é um sucesso E cabe no seu bolso Então procura a Clínica Santo Antônio Aqui No coração do Agreste E tem uma esteira Minha amiga Marcileide Para que serve essa esteira? É o exame Para fazer o esforço do coração Para ver mais ou menos Até onde ele chega Porque há casos que O paciente fica cansado Senta uma dorzinha aqui E outra ali Mas já fez eletro Já fez eco E nada acusa Aí normalmente O cardiologista A gente consegue identificar Onde é o problema Então o nome do exame é? Teste ergométrico Tudo na Clínica Santo Antônio Teste ergomáticos É muitoừng Teste ergométricas Teste ergométricamente Então